Em um recipiente, peinere e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo, com 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misture tudo isso muito bem! Misture tudo isso muito bem! Acrescente agora e de uma só vez 400 ml de água bem gelada e continue misturando até formar uma massa bem lisa e homogênea. Vá adicionando nessa massa mais cerca de 500 gramas de farinha de trigo, aos poucos, até que dê ponto de mexer com as pontas dos dedos, sempre aos poucos. Vá mexendo essa farinha peneirada nessa massa, sempre com uma colher de pau, logo após cada adição de farinha de trigo. Agora, ainda dentro do recipiente, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos. Até que a massa, por si só, comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Vamos lá! 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 sovar até que essa massa fique bem macia e elástica e até que você atinja o ponto de véu. Leva cerca de 30 minutos de sova. Leva cerca de 30 minutos de sova. Insere óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra o recipiente com um plástico filme ou um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo e com a massa já descansada, insere óleo em toda a bancada. Coloque a massa e comece a sovar delicadamente até que ela perca toda a fermentação e volte ao seu estado normal de maciez e elasticidade. Faça uma bola novamente com essa massa e a partir daqui a sua massa já está pronta para confeccionar os pães matelados salgados. Nesta aula, vimos então como fazer a massa base de pão salgado rosto. Tchau! 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 Tchau!